Não sei nem o nome dessas cidades Meu Deus! Eita! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo, velho? Meu amigo Eu não bati, pessoal Pô Quando não é eu que dou o capote Aí, ó, os gringos E fala, galera Eu tô com ele pra um narácio Imagina usar mais um vídeo Seus malandrões E hoje, gang, estamos aqui novamente No nosso Eurotruck Eurotruckzinho E, manos, eu não tô botando fé Que finalmente eu consegui baixar o mapa Que vocês estavam mais me pedindo Gente, eu quero ver hoje recorde de likes Nesse vídeo aqui de Eurotruck Porque, manos, nesse vídeo Eu não vou fazer uma viagem qualquer, não Nesse episódio Eu vou mostrar pra vocês a pista mais perigosa Do Eurotruck Simulator 2 Gente, vou mostrar as serras mais tensas Uma das mais tensas Eu sei que tem pistas bem mais difíceis Bem mais complexas Só que, pra mim, galera Essa daqui vai ser a pista mais perigosa de todas Porque eu nunca Nunca consegui baixar um mapa, gente Tão perigoso Mais perigoso do que esse Então, pra mim Vai ser o mapa mais perigoso Que eu já joguei no Eurotruck Então, pessoal Deixem muitos likes, beleza? Eu tô tentando trazer muitos vídeos diferentes Pra vocês aí de Eurotruck Espero que vocês gostem Pra caramba, beleza? Então, deixem muitos joinhas, pessoal Eu tô indo viajar Na semana que vem Então, eu tô adiantando muitos vídeos de Eurotruck E quero trazer também Conteúdos novos pra vocês Então, o joinha de vocês aí É muito importante Pra ter cada vez mais vídeos como esse Fechou? Posso contar com vocês, minha gang? E não me mandem dar quebra de asa Porque se eu mandar quebra de asa hoje E acabar Dando ruim Olha só pra onde que eu vou cair, mano Olha isso daqui, rapaziada E isso que nem começou o desafio de hoje Isso que nem começou o desafio ainda Meu amigo, dá pra ver a estrada lá no fundo, gente Galera, vamos bem tranquilo Vamos com calma Olha o tamanho dessa montanha Meu Jesus amado É, galera Esse mapa aqui é bem desafiador Bem desafiador mesmo Olha só Eu tenho que passar Eu tenho que ir lá naquela estrada Lá embaixo, pessoal Aquela estrada que vocês estão vendo lá embaixo Então, é pra lá que eu vou, gente Calma Meu Deus O que esse fusão tá fazendo aqui, mano? Meu Deus Eu já falei que vai dar merda Ai, 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 ai Eu tô com um caminhão bem humilde, galera Eu, inclusive, fiz um save game novo Só pra, só pra testar essa pista diferente Então, nem tive tempo de colocar um caminhão melhor Algo do tipo Eu acho que vou Ai, 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 ai Eu vou morrer, mano Nossa, olha as curvinhas ali embaixo, rapaziada Tá parecendo, sabe o quê? A serra do Rio do Rastro, pessoal É uma das serras aí mais tensas, né? Um dos lugares com mais curvas que tem no Brasil Nossa, tem que ser bom na boleia, hein, mano Tem que ser bom na boleia Pra descer essa serrinha É uma das pistas mais perigosas que eu já joguei Como eu já falei pra vocês antes Nossa, eu tô com medo de cair, mano Até que eu tô me saindo muito bem, galera Eu prefiro jogar em terceira pessoa Quando Quando tem uma Uma cena épica dessas E sem contar, gente Desse visual sinistro, né, mano Além da gente conhecer uma pista super perigosa Tem esse visual sinistro Será que rola? Rola ou não rola? Quebra de asa Olha, tem os outros caminhos, hein O que vocês acham de eu Explorar em vídeo Esse Esse mod, pessoal, dessa rota O que vocês acham? Na décima segunda marcha Agora sim Agora tá na décima segunda marcha Pra valer E, galera, já fazia muito tempo Desde quando eu comecei a jogar Aerotrunk Há anos atrás No teclado e no mouse Quando nem tinha o volante ainda Eu via umas rotas Perigosas E eu Só que eu nunca Eu sempre achei bem difícil de instalar Eu fico um tempão aqui procurando, gente Eu era Finalmente eu encontrei Vai ser uns vídeos mais De boas, pessoal Nossa senhora Olha só Não vou patinar não, hein, mano Naquele pique Naquele modelo Olha isso daqui, brother Olha isso daqui, mano Imagina o frio na barriga De quem tá aqui Aqui do lado O mod Ele é bem Bem leve também Por sinal Eu tava um tempão, gente Em busca Como eu tava falando De um mod Como esse Eu era Finalmente eu encontrei Tem que ser em terceira pessoa Não tem, velho Nossa Mano Se eu chegar aqui Com uma carga Mais Uma gigante E pega Meu Deus Lógico que bate, mano Como que não vai bater, velho Meu amigo Como que tá vindo O carro do outro lado, mano Você não pode esperar Não pode esperar não Seu zunela cueca Meu ala cueca Tá sendo Viajando numa pista Como essa No Pistinha estreita Qualquer coisinha A gente cai Tem um posto ali, mano Aquele pique É, galera Tem que ser nessa câmera Aqui mesmo Terceira pessoa Pra gente conseguir Ver todos os detalhes Ver todos os detalhes Dessa pista Fantástica Enfim Bye bye Mano Imagine só Fazer uma viagem De noite Aqui, velho Não tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém Mesmo Tá vindo gente Atrás de mim Mas só atrás de mim Mesmo Que tá vindo gente Ok Agora já veio asfalto Estrada bem Simplesinha Pessoal Olha só O pessoal que vem da frente Chega quase parar E invade também um pouco O mato Não tem como passar Dois carros Na pista Um precisa ir Um pouco pro lado A pista é muito estreita E bom Tá o limite ligado De velocidade Vamos desligar Vamos arrumar Esse negócio Aí Já desliguei Esse Esse trem aí De limitador De velocidade Aquele pique Eu nem sei Se as cidades Aqui tem nome Não sei nem o nome Dessas cidades Meu Deus Eita Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Velho Meu amigo Eu não bati pessoal Pô Quando não é eu Que dou o capote Aí ó Os gringos Os europeus Que dão os capotes Mano Que acidente Que foi esse Alguém me explica O que que aconteceu Deixa eu ligar o alerta Nossa tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tenho dez pessoas Atrás de mim Nossa senhora Calma lá Não vou bater nesse caminhão não Velho Longe de mim Esperava vim o Samu O Samu Esperava vim o Sei lá quem Mano Esse maluco já morreu Velho Não tá mais aqui Entre nós Mano Ele voou Velho Foi pro céu Falando A pista Perigosa Pessoal Tá em obras aqui Esse trecho Tá em reformas Olha que legal Não tem Eles estão construindo Essa cidade O mato Tá quase invadindo As casas Não tem Praticamente Estrada Eu acho que essa cidade Tem construção ainda Provavelmente Meu Que Negócio Loco Isso daqui É só Um pouquinho Gente Quero ver se Encontro aí Mapas Vistas mais Perigosas Do que essa Também Eu nem sei Se tem Eu já vi Imagens Mas não sei se eu consigo jogar Não sei se está disponível Talvez esse mapa Aqui seja o mais Perigoso Tensa Olha Aqui não passa Duas pessoas Ai Um pouquinho Pega mesmo Galera Um pouquinho Pega mesmo Hashtag Pega mesmo Olha Véi Nossa Melhor 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 Mapa Do mundo Vou fazer Algumas lives Também Já me sigam Lá no meu Facebook FB.GG Barra Lipão Gamer Oficial Eu faço Muitas lives Lá no meu Facebook Lives praticamente Todos os dias Só agora não Que eu vou estar Viajando Mas Eu Não sei se eu acompanho Bastante minhas lives Então acompanhem lá Pessoal Aqui Tem lives A todo momento Nossa Tô ultrapassando Numa pista Dessa Qual que é a fita Qual que é a fita Meu Décima marcha Vamos acelerar Aquele pique Sendo ousado E olha isso Vai até lá no fundo Gente Já vai pro lado Que eu tô passando Sou rei do asfalto Me arrespeita Abre espaço Pro rei Olha o ônibus Ali mano Quase caindo da pista Eu nem sei pra onde Que eu vou Nem sei pra onde Que essa pista Me leva Não faço a mínima Idéia Pra onde Que eu tô indo O nome Dessa Dessa Rota É Rota Mortal Pessoal Estamos aqui Na Rota Mortal Top Top Demais Top Demais O jogo tá Bonitão Tá bem liso Também Isso que me chamou Muita atenção E bom Estamos chegando Aqui em Viena Olha só Aqui já tem Aqui já é uma cidadezinha Já tem Uma revenda Já tem uma piscina Tem algumas coisas Aqui pra gente Olha que beleza Viena Descoberta E é isso Rapaziada Meu Espero que vocês Tenham gostado Desse nosso Primeiro vídeo Aqui das Rotas Perigosas Aqui no Eu vou ter aqui Simulator 2 Deixa eu estacionar Aqui minha carretinha Deixa ela de boa Aqui Enfim Valeu Todo mundo que assistiu Deixa muitos joinhas Comente se vocês Querem mais vídeos Também Desse mod Porque aí Eu vou trazer Mais episódios Conhecendo Todas as Rotas Cabulosas Desse mod Rotas Mortais Beleza Muitos joinhas Se inscrevam no canal Também E tamo junto Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau